GARÇÃO Por beijo demais, bote a senha do wi-fi, aqui no meu celular Vou ficar aqui no canto, pode me deixar chorando, eu não quero atrapalhar Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela E pra acabar de piorar, sua foto eu fui olhar, sem querer liguei pra ela Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela E pra acabar de piorar, sua foto eu fui olhar, sem querer liguei pra ela Se não for, perdi demais, bote a senha do wi-fi, aqui no meu celular Vou ficar aqui no canto, pode me deixar chorando, eu não quero atrapalhar Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela E pra acabar de piorar, sua foto eu fui olhar, sem querer liguei pra ela Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela E pra acabar de piorar, sua foto eu fui olhar, sem querer liguei pra ela Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela E pra acabar de piorar, sua foto eu fui olhar, sem querer liguei pra ela Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela Deu saudade dela, deu vontade de voltar pra ela Obrigado.